Olá, eu me chamo Madhava Botogoski e esse é o canal da Nômade. Hoje eu vou falar sobre o solstício de inverno, ou Iuli. Em cada ano ocorre uma data que varia entre 20 de junho a 23 de junho. É o momento em que ocorre a noite mais longa do ano e marca também o início do inverno. No inverno, naturalmente, as pessoas ficam mais introspectivas, avaliando melhor o momento em que estão passando. Apesar do inverno ser um período que representava para os povos antigos restrições, que eles precisariam estar preparados para os meses frios que viriam, eles tinham que estocar alimentos para esse período. E tinham diversos tipos de rituais que eles faziam para se protegerem e pedir o auxílio da natureza e de suas forças. É um costume muito antigo, nessa época de inverno, colocar guirlandas nas casas. Eles colocavam guirlandas com espolhas sempre verdes, que simbolizavam a volta do calor e do florescimento das plantas. Além disso, também serviam para afastar o frio, o inverno, as coisas ruins, os espíritos ruins, que para eles representavam a doença, a fome. E tudo isso é um assunto muito atual. Nesse período em que começa a esfriar, a gente começa a ver as nossas necessidades, ficar mais quieto. Esse recolhimento é propício para nós pensarmos sobre a nossa vida, sobre aquilo que nós gostaríamos que mudasse e fazer um novo planejamento. Como comemorar o solstício de inverno? Solstícios e equinócios são momentos em que a natureza muda o seu ciclo. Por isso são momentos de poder. Existe um momento em que tudo aquilo que você pensa, você pode realizar. É um momento de potencializar os seus desejos e aquilo que você quer daqui para frente. Provavelmente você vai sentir muito cansaço, preocupações em excesso, coisas que você não estava dando bola vão ressurgir, situações que você precisa resolver. É esse novo ciclo trazendo a necessidade de mudança. Tudo que te incomoda, que vem à tona e que te causa desestabilidade, é um momento para você pensar sobre isso e ver de que forma você pode mudar isso. O solstício de inverno é um momento de agradecer, então, por aquilo que você tem e renovar suas esperanças por seus projetos para o futuro. As crenças antigas são reproduzidas nos dias atuais de formas diferentes. Mas alguns ícones, como trazer pinheiro para dentro de casa, árvores verdes que simbolizam o retorno do sol, enfeitar com bolas coloridas que representam a fertilidade, pinhas também representam a fertilidade, são símbolos do solstício de inverno e que são reproduzidos por outras tradições e comemorações que atualmente conhecemos. Observando no ponto de vista da natureza, o que acontece? As árvores perderam suas folhas e, nessa época, estão guardando reservas até a primavera. Reserva de alimento é que chegue a primavera, onde elas vão poder brotar novamente. Observando a natureza, nós podemos aprender muito sobre nós mesmos e sobre como nós nos sentimos. Naturalmente, no inverno, estando ou não conectados com a natureza, nós podemos observar que as pessoas ficam mais introspectivas, que avaliam mais as suas vidas. Se nesse período surgir alguma coisa que te incomode, alguma coisa que você percebe que precisa ser mudada, a natureza potencializa a energia de transformação desse novo ciclo para fazer algumas resoluções na sua vida. Magicamente, o que você pode fazer? Comemorar com a sua família, agradecer, fazer oferendas em agradecimento, se você e as pessoas ao seu redor estão com saúde, pelo alimento, pelas coisas simples, mas que, desde os tempos remotos, eram muito reverenciadas pelos seres humanos. E no período em que a gente vive, isso se faz muito presente e é muito importante. É o momento também de fazer promessas para si mesmo. Promessas em que sentido? Para mudanças no seu próximo ciclo. Prometer e cumprir uma nova meta, largar algum tipo de vício, fazer resoluções para os próximos ciclos, para, quando chegar a primavera, você estar renovado. Transformar as coisas que não estão boas e, através da sua necessidade, das coisas que você percebe que não estão satisfatórias, você poder ter um norte para a mudança. As pessoas levavam árvores para dentro de casa, enfeitavam com pinhas, com bolas coloridas, que representavam a fertilidade. E representavam também que a primavera iria retornar. Era um símbolo de esperança, de que logo a primavera retornaria, e também a fertilidade da terra. Faziam guirlandas para colocar nas portas, acendiam velas que representavam a criança da promessa que tinha voltado. A criança da promessa é o sol. Por isso, nós conseguimos ver uma associação da celebração de Natal com os ícones do solstício de inverno. Mas isso já é uma outra história. Porém, no Hemisfério Sul, que é onde eu moro, eu utilizo esse momento para celebrar, para agradecer, para fazer uma retrospectiva e perceber o que não está legal, o que eu preciso mudar, para estabelecer metas. Utilizo esse momento de transformação da natureza, um novo ciclo e uma nova oportunidade. Desejo a todos um excelente solstício de inverno e um novo ciclo, com muita reflexão, com muita reflexão, mudanças e, principalmente, esperança para seguir em frente nos dias mais difíceis que seguem. E os vingos estão silênciosos, I hear the horses' voices coming from the sky. E aí, e aí, A CIDADE NO BRASIL